Olha só que maravilha, um pé se não me engano de jasmin, está um cheiro delicioso e as mariposas estão todas loucas. Já é início de noite, final de tarde, o cheiro da flor atrai muitas mariposas. A quantidade é imensa, sugando o doce néctar das flores. Que perfume agradável, olha a quantidade de mariposas, são várias, gostei dessa planta, um aroma, um perfume. Olha só. Show. Tudo muito bonito. As mariposas e as flores. Tchau. 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 Tchau.